Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os bancos digitais. Essa modalidade que vem crescendo muito aqui no país, onde os bancos que eram físicos fizeram a sua plataforma digital, na qual nós vamos comparar então esses bancos mais antigos, tradicionais, com os bancos digitais que nasceram aí com a outra plataforma. Mas antes, eu não posso deixar de pedir para você se inscrever aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, no nosso Facebook, Instagram, no nosso grupo do WhatsApp e no nosso Telegram, 011-94975-0711. Lembrando que nós não vamos tratar de fintechs nem contas de pagamentos, apenas bancos digitais, tá certo? Homologados pelo Banco Central. Vamos lá então. Uns falam assim, ah Leandro, para mim basta o Banco Neon, porque o Neon é um banco simples de utilizar o aplicativo, para mim está ótimo. Outros falam, Leandro, a conta do Banco do Brasil pré-pago, a conta fácil, está ótimo também. Para mim, essa conta fácil do Banco do Brasil, perfeita. Outros falam, mas não, o Banco Inter, para mim é o melhor, o Inter é top. Outros já dizem que o abre-conta do Santander digital, está perfeito para mim, porque as tarifas são baixas. Outros dizem que o Itaú abre-conta também é perfeito. Então vamos no Itaú. Já outros falam que o Banco Original, por ter vários cartões de crédito, é melhor. E assim vai banco por banco. Temos a conta fácil, a caixa abre-conta, o Santander abre-conta, o Cicobi abre-conta, o Agipeg, o Inter, o Sofisa Direto. Então nós vamos falar tudo para vocês dessas contas digitais aqui, tá bom? Vamos lá então, vou mostrar para vocês a planilha e a comparação desses bancos digitais. Vamos lá então, mostrar para vocês na nossa planilha aqui e a classificação em seguida. Vamos lá, o Banco Neon, vocês percebem aí que eles têm DOC e TED, cobra R$3,50 por DOC e TED e cheque especial eles não trabalham. Trabalham com cartão de crédito, apenas débito, então eles têm apenas o cartão de débito do Neon e na bandeira Visa. Não tem cheque especial, não tem cartão Standard, não tem cartão Internacional, não tem Gold, não tem Platinum. O saque dele é R$6,90 nos caixas 24 horas, sendo que o primeiro saque é gratuito. Ele não tem saque em rede própria porque ele utiliza a plataforma do banco 24 horas. Ele não cobra tarifa, não faz recarga do celular, tem o pague-contas, tem investimento, que é o objetivo, não tem empréstimo e tem o cartão de débito. O original, ele tem TEDs e DOTs ilimitados por R$9,90 por mês. Tem cheque especial com taxa de R$9,42, tem o cartão Gold, Platinum e Black, nas variantes que eu acabei de falar e na função débito também. O seu saque também é ilimitado nos caixas 24 horas. Pagando apenas R$9,90 por mês, você terá todos esses benefícios do banco original. Ele tem o pague-conta, tem investimento, tem vários, não é um investimento só, são vários tipos de investimento, inclusive uma plataforma de investimento terceirizados aí. Além das que ele tem no aplicativo do celular também. Tem empréstimo pessoal e tem cartão de débito também. O Sofisa Direto é um banco mais de investimento, mas eles também trabalham com TEDs ilimitados, o cheque especial deles, que é um limite garantido do seu investimento por R$1,50, 1,5% do limite especial que você pode utilizar. Não trabalha com nenhum cartão de crédito, apenas com cartão de débito. Os saques são ilimitados nos caixas 24 horas. Não cobra tarifa também. E tem o pague-contas e tem vários tipos de investimentos também. O Agipeg cobra R$6,90 por TED e DOC, 12,5% caso você consiga ter o limite do especial deles. Não trabalha com nenhum tipo de cartão de crédito, nem cartão de débito. E os saques são realizados nas lotéricas através do aplicativo do celular, que você faz um comando, leva a impressão no celular para o atendente ver, e aí é liberado o dinheiro do saque que você programou pelo celular. O Agipeg também não tem investimento no aplicativo do celular, mas eles têm uma plataforma de investimento separado. Eles também não fazem empréstimo, nem cartão de débito, eles também não têm. O Inter é um banco digital, 100% digital. Não cobra TED, não cobra DOC, não cobra abertura de conta, não trabalha com cheque especial. Tem o cartão Standard, Platinum e Black, eles têm o saque 24 horas, você pode fazer nos caixas 24 horas. Se você morar em Belo Horizonte, aí no caixa, aí no shopping que eles lançaram um caixa exclusivo deles, mas no Brasil inteiro é somente o Inter, utiliza o caixa 24 horas, tá certo? Não tem tarifa também mensal, tem o PagContas, tem investimentos, aqui fala que não tem empréstimo, mas eles têm empréstimos para empresas cadastradas, então na sua maioria não faz. Cartão de débito também. O Banco do Brasil Conta Fácil cobra R$ 8,80 por TED e DOC, cheque especial não tem, nenhum cartão de crédito é ofertado para esse tipo de conta pré-pago. Eles cobram R$ 8,90 por saque nos caixas 24 horas, pode sacar nas redes próprias, R$ 9,90 por mês nessa conta fácil do Banco do Brasil, faz recarga de celular, paga contas também, não tem investimento, não tem empréstimo e tem apenas o cartão de débito na variante Elo Nacional, tá certo? Porém também é uma conta pré-pago, não podemos deixar de falar isso, tá certo? Tem também o Next, que é um Banco do Bradesco, TEDs ilimitados, cobra R$ 12,62 de cheque especial, não tem cartão estándar, tem o cartão internacional, o Gold e o Platinum. Os saques são ilimitados também, por R$ 9,95, você tem tudo isso incluso. Tem também recarga de celular, tem o PagContas, tem investimentos, tem empréstimos e tem cartão de débito também. O Abre Conta, a Cicobi, é um banco digital pelo aplicativo do celular, uma cooperativa, na qual você vai pagar R$ 10,00 por TED, 7% de cheque especial, ele tem o cartão Clássico, que eu coloquei como stand, mas é o clássico, o cartão Gold, Platinum, tá certo? Eles tem também o saque no Banco 24 Horas, saque na rede própria do Cicobi, tarifa mensal R$ 25,00, recarga de celular faz, pagamento de contas faz, investimento também faz, empréstimo também faz, tem cartão de débito também. O Itaú Abre Conta é uma plataforma digital pelo aplicativo do celular, você paga R$ 9,55 de TEDs, R$ 12,82 de cheque especial, ele não tem o cartão stand para essa plataforma, o cartão é o cartão 2.0 internacional, mas você pode solicitar o cartão Gold, Platinum e Black, caso você queira, pelo aplicativo do celular, no Itaú Card, tá certo? Ou também no site do Itaú, você pode solicitar. Você pode ver saque nas agências do Itaú ou nos caixas 24 Horas. A mensalidade da conta do Itaú tem a partir de R$ 12,90, tá ok? E tem todos os benefícios da conta do Itaú, da tradicional conta de agências no aplicativo do celular. O Abre Conta do Santander, R$ 9,40 por TED, R$ 15,35 de cheque especial. Eles têm empréstimo, a tarifa mensal deles é R$ 11,90, a partir de R$ 11,90, e tem outras tarifas também, e eles têm aí a recarga de celular, pagamento de contas, investimento, empréstimo, cartão de débito e outros produtos mais, como capitalização, consórcio, tá? Então depende aí da modalidade que você queira. Abre Conta na Caixa pelo aplicativo do celular, R$ 8,40 de TED-DOC, R$ 12,27, cheque especial. Paga a partir de R$ 11,30 de mensalidade, R$ 2,40 por saque nos caixas 24 Horas. Ele também tem recarga, pagamento de contas, investimento, impresso, seguro, seguros de vida, seguro residencial, plataforma de consórcio, capitalização e outros produtos mais, caso vocês queiram, tá certo? Lembrando que o AGPEG, esse mês de julho, estão com TEDs e saques ilimitados nesse mês de julho, tá ok? E aqui a tarifa que eu coloquei ali em cima, é baseado, caso eles voltem a cobrar, estes são os valores que eles podem cobrar, tá certo? E o Banco do Brasil é R$ 8,80 por TED no Banco do Brasil, tá certo? A sua conta é fácil do Banco do Brasil com a bandeira ELO. Então, aí estão as contas dos bancos digitais, sendo que, observando na tabela aí, nós podemos afirmar com toda a precisão que o melhor banco digital é o Banco Intermédio. Por que o Banco Intermédio, que é o Banco Inter atualmente? Porque é o banco que não cobra tarifa alguma. Então, você tem TEDs, DOCs, SACs, ilimitados, você pode emitir boletos, tem uma quantidade de bancos digitais, porém, vocês podem escolher o que não te cobra nada. E o único hoje no Brasil que não cobra nada e nem vai cobrar é o Banco Inter. Então, nós temos a garantia do Banco Inter de manter a transparência, de não cobrar nada dos seus clientes. Então, hoje, dessas 11 contas digitais, o Banco Inter, ele sai na frente, é disparado aí com a sua operação 100% gratuito. É verdade? Depois, nós temos aí também o banco, o Neon, que ele vem com a plataforma de cartão de débito, não cobra nada de tarifa, porém, o Neon, ele cobra R$3,50 no segundo TED, cobra no segundo SAC também, então, ele não seria um banco aí para estar em segundo lugar. O Banco Original, se você perceber que R$9,90 é uma boa tarifa para ter um cartão de crédito da categoria Black, e ter um cartão Plágio e todos os benefícios que o Banco Original oferece, eu aí ficaria com o Banco Original sendo um banco aí com maior potência que é o Original. Depois, nós temos aí um Banco Next que cobra apenas R$9,90 e te dá também tudo de graça. TED, SACs, eu posso usar agências do Bradesco como apoio para poder ter também essa facilidade, poder falar com o gerente do Banco Bradesco caso eu queira, então, eu ficaria com o Banco Next aí na terceira posição. E depois, eu iria lá para os bancos tradicionais que seriam o Cicobi, que é uma cooperativa, também eu iria depois para o Santander, que eu posso abrir até conta Van Gogh ou Select pelo aplicativo de celular, então, caso você queira abrir uma conta Van Gogh pelo aplicativo, você pode abrir ou abrir, deu certo, abrir uma conta Select também deu certo pelo aplicativo, Então, eu ficaria entre o Intermédio, aí depois eu iria para o Banco Original, o Next, e depois eu iria para os bancos tradicionais que seriam o Cicobi, que é uma cooperativa, o Santander, que eu posso abrir até o Select pelo celular, o Itaú também, e a Caixa seria uma das opções que eu iria também por ser um banco tradicional. Mas, por fim, eu não abriria a conta, jamais, no Banco do Brasil, Conta Fácil, por ser uma conta pré-pago, limitado até 5 mil reais por mês, e ainda, por cima, cobrando taxa como eles cobram. Então, a Conta Fácil do Banco do Brasil, eu não abriria, em hipótese alguma, esse tipo de conta aí, porque conta pré-pago tem outros melhores que a conta do Banco do Brasil, como a Super Digital do Santander, que é uma conta que aceita até dólares, e nove tipos de moedas estrangeiras no seu celular, né? Então, logicamente, cada um de vocês tem que saber qual é melhor para cada um, tá certo? O que vale a pena, o que mais você vai usar. Quero mandar um abraço aí para o Lucas Vieira, de Senador Cardeiro, de Goiás. Lucas, um abraço para você, meu irmão, para todos vocês de Senador aí, em Goiás. Para o Vitor, de Salvador, na Bahia, um abraço, Vitor. Robson Santana, de Milagres, na Bahia, um abraço, Robson. José Pedro Castro, no Paraná, pessoal de Castro, aí um grande abraço meu. Para o Daniel de Ipinaú, na Bahia, Ipinaú, um abraço, Daniel, para todos vocês de Ipinaú aí também, na Bahia. E Ilhéus pedindo um abraço, estão dando um abraço para todos vocês de Ilhéus aí, nas redes sociais. Eu olho para cá, porque eu estou vendo eles pedindo um abraço, estou mandando um abraço aí no nosso canal, no Telegram, e no nosso também WhatsApp, e também no nosso Facebook e Instagram. Um abraço para todos vocês aí, das mídias sociais. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus!